O efetivo militar aumenta a cada dia no Rio de Janeiro. Mais de 21 mil integrantes das Forças Armadas vão atuar na capital fluminense durante as Olimpíadas. O repórter João Pedro Neto acompanhou o embarque e a chegada de mais 200 militares à cidade. O trajeto do hangar até a aeronave não é longo, mas a missão é das mais importantes. Os militares vão atuar nas Olimpíadas e para Olimpíadas no Rio de Janeiro. Nessa reta final, antes dos Jogos Olímpicos, militares de todo o país estão seguindo para o Rio de Janeiro para reforçar o efetivo que vai atuar no esquema de segurança da cidade. A nossa equipe vai acompanhar uma dessas viagens de transporte das tropas a bordo do novo avião da FAB, o C-767, recém-incorporado à frota. Essa foi a primeira missão da aeronave conhecida como carga pesada que reforçou o transporte aéreo logístico da Força Aérea. A transferência dos militares no voo foi acompanhada de perto pelo ministro da Defesa. Nesse voo estão sendo levados mais de 200 militares da Força Aérea Brasileira e da Marinha do Brasil, mas nos próximos dias e semanas essa movimentação continua e mais tropas vão chegar ao Rio de Janeiro. Ao todo, cerca de 21 mil homens e mulheres das três Forças Armadas vão atuar na cidade no período. A viagem teve direito à escolta de um caça da FAB. Além do contingente, está sendo mobilizada uma força adicional de 3.200 homens para ficar à disposição nos jogos. Os militares vão atuar no policiamento ostensivo no Rio, nas principais vias que cruzam a cidade e também na segurança externa do Aeroporto Internacional do Galeão, principal porta de entrada de delegações e turistas. E as tropas passaram por treinamentos específicos para atuar durante os jogos. O treinamento foi muito bom, foi intenso, mas a gente pôde renovar e se sentir já preparado para poder estar atuando lá, contribuindo. Pessoalmente é uma satisfação poder participar dessa Olimpíada, um evento mundial, ainda mais estando aqui no Brasil. E como militar, poder apoiar, dar um apoio, poder estar junto com os outros militares das Forças Armadas, para a gente fazer com que esse evento seja o melhor possível. Raul Jungmann comentou o atentado ocorrido em Nice, na França, que deixou mais de 80 vítimas. Segundo ele, a tragédia preocupa, e essa preocupação vai se traduzir em procedimentos mais rigorosos durante os jogos. A tragédia de Nice nos preocupa, além de nos chocar, pela violência e pelo número de mortes. E isso vai se traduzir, no nosso caso, em mais segurança, mais controle, mais inteligência. De acordo com Raul Jungmann, o Brasil tem o cadastro de 500 mil pessoas com suspeita de envolvimento com o terrorismo. Ele disse ainda que o governo brasileiro enviou uma equipe para levantar informações na França e está em contato com o país europeu e com diversas outras nações. Segundo o ministro, não há nenhum indicativo de ameaça de ataque durante as Olimpíadas. É extremamente reconfortante ver que no momento em que o mundo padece de tantas preocupações e tragédias como a mais recente ocorrida na França, nós tenhamos em vocês capacidades, disposição, compromisso e coragem para assegurar que nada disso aqui se repetirá. Porque nós estamos, como eu disse, devidamente aprestados e prontos, treinados e equipados para realizar a nossa missão. Cerca de 48 mil homens e mulheres vão atuar na segurança do Rio de Janeiro no período dos Jogos. Entre militares das Forças Armadas, Força Nacional de Segurança, Polícia Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal.